Como era a vida no Éden? Quando Deus criou Adão, Ele plantou um jardim onde colocou o homem que acabara de formar. Homem e mulher viveram naquele jardim criado por Deus até o dia em que pecaram, comendo do fruto proibido, o que os levou a serem expulsos. A Bíblia não nos conta por quanto tempo Adão e Eva viveram ali, mas como será que viviam o primeiro casal de seres humanos em um mundo onde o pecado ainda não havia entrado? Temos poucas informações sobre isso, mas podemos tirar diversos ensinamentos importantes ao analisarmos os primeiros capítulos do livro de Gênesis. Em primeiro lugar, podemos parar e nos perguntar como seria o jardim visualmente. A palavra Éden significa delícia ou deleite. É claro que a imagem de jardim do Éden que vemos ser ilustradas nada mais são do que nossa percepção atual de paraíso. Ainda assim, não é errado afirmarmos que aquele jardim certamente era um lugar lindo. A Bíblia diz que o Senhor fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. O Éden foi criado por Deus não apenas para manter um homem vivo, possuindo rios e árvores que serviam para prover comida e água, mas também para trazer deleite e prazer, um lugar de paz, agradável aos olhos e ao coração. O significado da palavra Éden já nos leva a pensar no lugar de delícias que era o jardim do Éden. Mas Adão e Eva passavam seus dias apenas passeando e admirando o jardim criado por Deus? Na verdade, não. Ao lermos Gênesis, veremos que Adão tinha responsabilidades no Éden. O homem foi colocado ali não apenas para usufruir da terra, mas também para cuidar e cultivar. Como resultado do pecado, a terra foi amaldiçoada e Adão passaria a colher os frutos de maneira penosa. Com isso, podemos deduzir que no Éden, antes do pecado, a terra dava do seu fruto livremente e abundantemente. Mas, afinal, do que Adão e Eva se alimentavam no jardim? Deus disse o seguinte... Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Baseado nesse versículo, existem duas linhas de pensamento. Alguns defendem que Adão e Eva, assim como os animais, não se alimentavam de carne no jardim, mas apenas dos vegetais e frutos das árvores. Segundo essa ideia, a prática de se alimentarem de animais teria surgido apenas após comerem do fruto proibido. Entretanto, não podemos usar disso para afirmar que nos alimentarmos de carne hoje seja pecado. Afinal, o próprio Deus passou a aceitar sacrifício de animais pelo pecado do povo, e permitia que os levitas comecem a carne em que restava, de certos tipos de sacrifícios. Se essa fosse uma prática abominável para Deus, nenhuma dessas coisas teriam sido permitidas. Por outro lado, alguns estudiosos defendem que não precisamos ser extremistas nesse sentido, pois o versículo pode ser apenas uma generalização de que, direta ou indiretamente, toda a vida depende da vegetação, e todos recebem sustento das mãos de Deus. Outro ponto interessante é que Adão e Eva viviam nus no jardim, e a nudez não os incomodava de forma alguma. Passaram a se incomodar com a nudez apenas após o pecado, quando seus olhos foram abertos. Em relação à comunhão que tinham com Deus no jardim, ela era inigualável. Uma comunhão muito diferente da que podemos experimentar hoje. A Bíblia diz que Deus andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Uma relação que também foi cortada com a queda. Isso nos leva ao próximo e último ponto que queremos destacar sobre o Jardim do Éden. As duas árvores. Sempre nos lembramos da árvore do conhecimento do bem e do mal, a que fora proibida ao homem. Muitas vezes, porém, nos esquecemos de uma outra árvore muito importante. A árvore da vida. Essas duas árvores ficavam no centro do jardim. E apesar de a primeira ser conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal, não podemos nos deixar enganar pelo seu nome. A Bíblia diz que, para Eva, a árvore era agradável ao paladar e atraente aos olhos. Mas e a árvore da vida? Quando Adão e Eva pecaram, o motivo de terem sido expulsos do jardim foi justamente essa outra árvore. Então disse o Senhor Deus, Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. O pecado separou Adão e Eva da árvore da vida, os impedindo de receber a vida eterna. Curiosamente, mas não coincidentemente, a árvore da vida volta a ser mencionada no livro de Apocalipse, quando se trata a respeito das pessoas que desfrutam da vida eterna com Deus. A verdade é que a vida no Éden era perfeita. Se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus, poderiam ter vivido ali para sempre. Mas apesar do pecado, Deus, em sua misericórdia, está preparando uma nova terra. Um paraíso eterno para o seu povo. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!